Beleza, cambada? Olha eu aqui, travês. Seguinte, hoje esse é um vídeo especial sobre o NewVim, que é o editor de texto fork do Vim. É um vídeo especial pra vocês, tá? Em consideração, vocês comentaram no vídeo VI vs IMAX, que inclusive também é dedicado ao Ayr Miller, que participou aqui com a gente do canal no ano passado, sobre o sistema de arquivos ZFS. Só que aconteceu um problema no meio tempo, é que assim, eu fiz uma viagem pra Santa Catarina, eu fui pra Florianópolis, né, descansar, aproveitei a emenda de feriado, e quando eu voltei, eu fui ligar o computador, ele não funcionava. Eu já tinha postado no Face, avisando que parecia que minha placa-mãe havia morrido mesmo, aí o pessoal até brincou, o Rodrigo Belmonte, que é inscrito aqui do canal, ele mencionou, né, quanto que vai ser o enterro, inclusive o Rodrigo foi o cara que se prontificou a me ajudar em me arrumar uma placa-mãe, que eu estava procurando uma, que foi o que eu pensei, bom, minha placa-mãe queimou, logo o que eu faço? Simplesmente compro uma ou outra. Problema número um, é que hoje em dia não está sendo fácil encontrar placa-mãe com soquete 775, e suporte a memória DDR3. O Rodrigo se prontificou em me ajudar, me arrumar uma placa-mãe com soquete 775, só que porém era DDR2, então eu não ia suprimir a necessidade, porque eu ia aproveitar meus pentes de memória. Inclusive isso vai ser um assunto que vai entrar aqui no canal, tá gente? É aproveitar melhor o hardware, porque nós temos essa forte tendência a achar que, assim, saiu o hardware novo, a gente já tem que ir lá na Euphoria e comprar, né? Então, assim, o nosso está ultrapassado, sendo que dá para aproveitar muito mais. Esse, pelo menos, era um Core 2 Duo, ou Core 2 Duo, ou seja, a forma que você quiser chamar, de 3.1 mais ou menos. Dois núcleos de 3.1, com mais ou menos 8 MB de cache, é processador pra caramba. Foi esse processador, inclusive, que foi adotado pela Apple da adoção que teve de Power PC pra Intel. Aí fizeram uma versão pra PC e foi o que eu tive. Eu tive um anterior, que era de 2.4, e depois eu comprei esse. Que, meu, foi sensacional. E eu ainda acho ele muito bom. Tá? Então vai entrar aqui um assunto no canal sobre melhor aproveitar o hardware. Não é achar que, assim, lançou uma coisa nova no mercado, pronto, já vamos lá correr e comprar, porque o nosso está ultrapassado. A gente tem muito isso na mente, parece uma coisa psicológica. E, desculpem, eu tô rouco, inclusive, por causa da viagem. Então tá. Não deu. Eu tentei recuperar a placa-mãe o máximo que eu pude fazer. Não, eu já tava fazendo até mesmo massagem cardíaca e inspiração boca a boca pra ver se recuperava ela. Então, tá aqui, foi essa placa-mãe que veio a falecer, né. E, por fim, tá, eu precisava de equipamento, senão o canal ia parar. Ele literalmente ia parar. Por mais ou menos uns 3 meses. Foi onde, em contato com o Toninho, da Esquina Informática, que ele me forneceu uma placa-mãe e um processador novo. Ele patrocinou o meu canal. Então eu estou aqui hoje, simplesmente, pra poder agradecer, tá, esse patrocínio. Eu estou com uma placa-mãe nova, que tem suporte a mais ou menos 32 GB de RAM. Suporte a 6 HDs SATA. Vamos supor, cada um de 2 TB. Então, bom, eu vou ter mais ou menos uns 12 TB de HD, se eu for colocar, né, e fora ter BIOS suficiente no meu gabinete. Mas, uma placa-mãe poderosa pra caramba. Gostei dela muito. E um processador da AMD, um FX Black Edition. E eu conversando com o pessoal da equipe do M, M Linux, que eu até entrevistei aqui no canal. Um deles me falou que é uma edição especial do processador. E eu gostei pra caramba. Tipo, ele tem 6 núcleos, cada um de 3.5, sei lá quanto de cache. E foi interessante, porque o vídeo que vocês assistiram aqui do Orlando, que foi a entrevista que eu tive com ele, da editora Nova Tech, o vídeo tinha quase 20 minutos e eu renderizei ele em 8. Sendo que no processador antigo, era vídeo de 20 minutos, ele levava 20 minutos pra renderizar. Eu ganhei muito tempo com isso. Então, assim, é o outro assunto que vai entrar aqui no canal, sobre processadores da AMD, se são bons ou não. Vou falar os processadores que eu já tive. E a gente vai fazer um cálculo aqui, tá? Assim, uma brincadeira, explorar melhor sobre o assunto, que eu vejo muita gente falando mal da AMD. Então, eu estou satisfeito com esse processador e essa placa-mãe. A equipe do Toninho, na esquina, eles exatamente procuraram saber o que eu precisava. Eles falaram assim, Bom, vamos ver o que você tem pra gente aproveitar o pente de memória. Eles testaram até o meu pente de memória pra ver se eu ia precisar comprar o outro ou não, se estava tudo bem. Foram atenciosos pra caramba, eles testaram na hora pra mostrar que estava funcionando e embalam na hora na sua frente, pra você não correr nenhum tipo de risco de falar que está com problema. Tá? Muito legal. Obrigado aí, equipe da Esquina Informática, tá? Uma ajuda muito grande. O canal está aqui firme hoje por causa disso. E é isso, galera. Vou aproveitar também e agradecer o Jonathan. Porque no final do ano passado, ele também me patrocinou, me dando... Esse microfone aqui, tá? Então, assim, se vocês quiserem saber se é bom ou não, inclusive, a placa-mãe, eu estou filmando exatamente com ela agora. Tá bom? Eu estou criando também um crowdfunding no site do Padrinho, porque eu ainda preciso de mais algumas coisas, como HD de backup externo, No Break, uma placa de vídeo, porque realmente eu ainda estou sem placa de vídeo. Então é isso. Quem quiser me ajudar, tá aí, eu vou criar o crowdfunding no Padrinho, tá? Padrinho, não. Padrinho, né? E outra forma de ajudar o canal, se vocês quiserem me ajudar, é comprando caneca na Deal Store do canal. Caneca, camiseta, adesivo, ou toca do tuxo assim também. Que essa é uma forma que, inclusive, vocês ajudam a gente, a mim, ao Jonathan, a continuar o projeto, que toda grana que eu recebo da Deal Store, eu invisto aqui no canal. Não recebo muita coisa ainda, mas toda grana que eu recebo da Deal Store, eu invisto aqui. Então é isso. Quem quiser me ajudar... Bom, que forma que eu posso retribuir a vocês? Quem me ajudar a investir a grana no Padrinho, seja R$1,00, R$5,00, sei lá o quanto puder ajudar, vai ter direito ao acesso aos vídeos que eu fizer antes de todo mundo. Outro ponto do que vai acontecer, toda grana, como eu disse, eu receber para poder comprar equipamento aqui para o canal, para manter o canal, eu vou mencionar. Por exemplo, eu comprei um HD, foi graças a vocês, eu mostro se o seu HD funciona bem ou não, fazer um unboxing através disso. Tá bom? Então assim, porque tudo o que eu faço aqui no canal, até antes de ter a Deal Store, participar da Deal Store, era tudo do meu bolso. Então é isso. Fica aí, tá? Semana que vem tem o vídeo do New Vim, que eu consegui entrevista, inclusive com o Thiago Arruda, que é o criador do New Vim, e consegui uma entrevista também com o mantenedor do New Vim, que é da Alemanha. Tá? Presente para vocês aí, por vocês terem mencionado, despertado da curiosidade de mim sobre o New Vim. É isso aí, galera. Um abraço e... Falou! Valeu, AMD! Valeu, Toninho!